Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e agora eu estou aqui no bairro Tarsizão e vou fazer esse vídeo para vocês. De acordo com o que eu estou vendo aqui no nome das ruas, eu vou falando. Fala é amigo, beleza? E aqui eles homenageiam a família Carleto, né? Aqui mesmo é Rua Massa, Carleto. Essa rua aqui é uma rua asfaltada, uma rua muito pequena. Fala gente, tudo bem? E aqui tem essa rua com essa ladeira. Não vou descer por aqui porque o bairro é grande, se eu for descer aqui vai demorar. Então, vamos continuar mostrando esse lado aqui do bairro Tarsizão. Aqui tem essa rua, não é calçada. O final está buracada e ela continua adobrada. Uma moto aqui que deu um susto agora. Mais uma rua aqui também, sem calçar, sem asfaltar. Mais uma aqui. E vamos continuar. Essa rua, não vi ainda a placa. A placa dela. Mais uma rua aqui. É grande, gente. O bairro é grande. Eu vou entrar aqui agora. para verificar o vídeo. E vou mostrar também essa rua principal aqui. Aqui tem a elite distribuidora. E aqui dá acesso. Fala, meu jovem. Aqui dá acesso a B101. Aqui tem uma igreja. Vista da Maranata. Aqui tem uma panificadora. É a Rei do Pão. E agora eu vou entrar nessa rua que está asfaltada. Fala, gente. Beleza? Estou tentando de filmar o povo. Tem gente que não gosta de ser filmada. E aqui tem essa ruazinha. Que é asfaltada. E o Pão do Parque, de novo aqui. Vixe! Aqui tem esse buraco, né? Que é uma manilha. Olha o perigo aqui, ó. Muito cuidado. Beleza? Muito cuidado em você que está andando aqui a noite, ó. Muito perigoso, viu? Beleza? Falou! Aqui também tem mais uma caixa dispersante aqui também destampada. Com a tampa aqui ao lado. Deve ter encolpido aqui. Como eu vejo aqui não tem uma caída boa, né? É um bárrio plano. E eu vou continuar nessa rua. E vou entrar aqui à minha direita. E mostrar essas ruas que a gente tem aqui atrás. Então, o bairro, gente. Como eu disse lá atrás. É um bairro muito grande. Aqui nos prédios aqui. Vai, galera! E aqui. Como vocês podem ver. Não é calçado. Choveu aqui em Camaraju. É. Agora eu vou entrar aqui e ir para lá para que não tem saída. aqui, ó. Tem muita casa boa por aqui, ó. E aqui. Olha só. Aqui. no asfaltado. Aqui está. Aqui está a igreja Assembleia de Deus. Tem uma casa com uma placa que vem de si. aqui. E agora, vou fazer o quê? Eu vou passar na frente dessa escola e vou encerrar o vídeo na BS 101. para vocês verem como o bairro aqui fica próximo à BS 101. E a escola aqui é a Escola Municipal Benedita Malaquias do Nascimento. Está aberto ainda. De jeito. Está encerrando agora as aulas. E que bom que voltaram as aulas, né? Olha, um cachorrinho aqui bonitinho. É. Aqui tem lama. Não sei agora para onde passar. Ali está a nossa pedra. E eu vou passar por aqui. Olha. Tem essa poça grande aqui. Mas aqui dá para passar tranquilo. Aqui está a rua faltada. E essa rua aqui é de chão. E eu vou sair aqui. Aqui em frente é o parque de exposição. O parque de exposição. E aqui a nossa BS 101. Próximo. A nossa pedra. Com o sol nublado. E se pondo. Falou? Então obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.